Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar alguns exercícios aí que são treinos funcional, beleza? Mas é um treino chamado HIIT, que é um treino de alta intensidade Vocês vão trabalhar hoje o método Tabata O que é isso? Eu vou explicar É o mais conhecido dos treinos HIIT Como que funciona? Eu vou dividir em dois blocos a atividade A gente vai fazer o primeiro bloco inteiro e depois a gente faz o segundo Como vai ser o primeiro? Vou passar três exercícios Vocês vão realizar os exercícios durante 20 segundos Faz 20 segundos Descansa 10, que é o tempo só de levantar, de abaixar para fazer o próximo E já começa 20 segundos o próximo, segundo exercício Descansou 10, terceiro exercício Então a gente fez os três exercícios Vocês vão repetir isso, essa série, quatro vezes Certo? Que vai dar o que? Seis minutinhos, beleza? Então vai ser, no total dá seis minutos Vai dar cinco e cinquenta Os últimos dez segundos é o descanso Tem até aplicativos para isso Se vocês pesquisarem no celular aí Tabata, vocês vão achar alguns aplicativos que marcam o tempo Beleza? Só vocês colocarem a sessão certinho Beleza? Como que funciona então? Três exercícios, quatro vezes cada Formando doze exercícios Esse é o bloco um No bloco dois é a mesma coisa Vocês vão fazer a mesma quantidade Porém, outros exercícios Então, entre um bloco e outro, um minuto de descanso Beleza? Então eu vou passar os exercícios do bloco um E daí eu vou falar do descanso Depois passo no bloco dois Vocês vão fazer aí na casa de vocês o tempo certo Beleza? Vamos lá Bloco um A gente vai começar sempre com Um de membros inferiores Abdômen e membros superiores Beleza? Primeiro exercício Agachamento Tá? Vou ficar aqui para vocês entenderem Largura do ombro Beleza? Na descida Joelho não pode passar da ponta do pé Então baixa e vai lá para baixo Coluna reta Não pode fazer isso aqui Certo? Se não machuca a coluna E retorna Beleza? Primeiro exercício Agachamento Durante 20 segundos Certo? Segundo exercício Que a gente vai fazer É o abdominal Infra Vou deitar aqui para vocês verem Eu vou deitar E levantar as pernas Retornei Quando eu tenho quase chegando no chão Eu levanto as pernas novamente Certo? Esse foi o segundo exercício Esse foi o segundo exercício Terceiro exercício Membros superiores Deixa eu ver a posição melhor para vocês aqui Acho que aqui dá para ver Escalada Coluna reta Certo? Movimentando as pernas Fazendo movimento de escalada Beleza? Eu estou olhando para a câmera aqui Mas vocês fazem sempre Olhando para a frente E no abdominal infra Cabeça lá no chão Beleza? Essa é a primeira sequência Então 20 segundos Cada exercício Por 10 de intervalo Terminou as 4 vezes Respira Tem 1 minuto Para descansar Pode tomar uma água Descansou 1 minuto O que a gente vai fazer? Próximo exercício Próximo bloco Beleza? Mais 3 exercícios Dica Sempre respirando Durante o exercício Beleza? Se não vocês não Vamos lá Próximo Recuo Como funciona o recuo? Vocês vão deixar a perna Na largura do ombro E vão para trás Abrir a passada lá atrás Antes de chegar no chão Retorna E vai trocando a perna Beleza? Pode deixar a mão aqui É do jeito que achar melhor Sempre coluna reta Esse é o primeiro Segundo exercício Vamos para o abdômen Esse é o abdominal tradicional Deitar E fazer o infralando Ou super Certo? Não precisa vir até aqui em cima Deixa a perninha reta lá Mas eu quero que vocês contraiam o abdômen E façam Simplesmente Sem ficar entortando Beleza? Vai sentir bastante Contraia o abdômen E faz claro que vai sentir bastante Terceiro e último exercício Membros superiores Minhoquinha Como que vai funcionar? Vai começar aqui Sempre flexiona a perna Até encostar no chão E vai no lado para frente Certo? Quem conseguir Quando chegar lá no chão Faz uma flexão E retorna Quem não conseguir Só chega E volta Beleza? Certo? Entendidos? Quem tem lesão em ombro Ou alguma coisa Pode utilizar Eu vou pegar aqui Uma cadeira Colocar na parede Para fazer o exercício Da escalada E O da minhoquinha Faz sem a flexão Beleza? E quem tem lesão em o joelho Também pode usar o agachamento Aqui Na parede Agacha e volta Certo galera? Faz essas duas sessões Tá tranquilo? Faz mais uma de cada Beleza? Mas isso aí é um treininho bem intenso Pouco tempo Cardio Respiratório Muito bom Beleza galera? Fiquem com Deus Até a próxima Valeu?